Atenção Forjador sem energia. Acabou o tempo. Veja o tempo. Veja os inimigos. Leandro, olha só isso. Amor Dano Alves. Regarde em rendamento. Outro Chefe pode ser destruído. Só resta mais fácil! Baixa aí! Possíveis contratos dos fichos. Nada ali de pé! Fiz 40! Fiz 40! Fiz 40! Fiz 40! Fiz 41! Fiz 40! Matagando! Outro Shepard destruído! Outro robô destruído! Essa já era. Ternata é iniciada. Possíveis contratos dos fichos. Só resta mais quatro! Só resta mais um!